Fala, galera! Rafa Moraes aqui, jogador profissional de pôquer e Team Pro do Poker Stars. Eu resolvi fazer essa série de vídeos ensinando tudo o que você precisa saber para começar a jogar pôquer e para brincar com os seus amigos. Antes da gente começar, eu queria te convidar para se inscrever no canal, dar um like no vídeo e, se você tiver qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Nesse vídeo, eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para começar a jogar pôquer. O pôquer é jogado com um baralho completo de 52 cartas, com no mínimo 2 pessoas e, no máximo, 9 pessoas por mesa. O jogo é mais legal com uma mesa cheia, 8 ou 9 pessoas. Existem várias modalidades de pôquer, mas a mais jogada no mundo é o Texas Hold'em, é a que eu jogo, é a que a maioria das pessoas jogam. É essencial que você saiba o ranking de mãos. Sem isso, você não consegue jogar pôquer. Então, você tem que saber qual que é a pior mão do jogo e qual que é a melhor mão do jogo. Então, vamos para o ranking de mãos. Eu vou mostrar para vocês o ranking de mãos, começando da pior mão do jogo de pôquer para a melhor mão do jogo de pôquer. Carta mais alta, par, 2 pares, trinca, sequência, flush, full house, quadra, straight flush e o famoso Royal Straight Flush. Do jogo mais fraco para o jogo mais forte. Vamos começar. Carta mais alta, é quando você não faz nenhum par contando as 5 cartas melhores do seu jogo. Par, é quando você tem somente um par nas 5 cartas. Dois pares, é quando você tem 2 pares e uma carta aleatória. Trinca, é quando você tem 3 cartas iguais e as outras 2 que não são pareadas. Seqüência, é uma combinação de 5 cartas de naipes diferentes, eles não precisam ser do mesmo naipe. Flush, 5 cartas do mesmo naipe. Não importa se elas são seguidas, conectadas ou não. Se você tiver 5 cartas do mesmo naipe, você tem um flush. Full house, é quando você tem uma trinca e um par. Você tem 3 cartas iguais e 2 cartas iguais, você tem um full house. É uma combinação de cartas muito boa. Quadra, é quando você tem 4 cartas iguais e uma carta aleatória. Afinal, é impossível ter quina, não existe no jogo. A gente só tem 4 naipes, 4, 8, o baralho. Straight flush, uma das mãos mais difíceis de você ter no poker. É quando você tem uma sequência, todos do mesmo naipe. E a melhor mão do poker, é uma mão muito famosa, é o Royal Straight Flush. Mão do mesmo naipe, seguida do 10 ao as. Então, 10 valete, dama, rei e as, todas do mesmo naipe. Essa mão não tem como você perder, é o que a gente chama de nuts. Melhor combinação possível de um jogo de poker. Uma observação muito importante. No poker, não existe um naipe melhor que o outro. Copas, ouros, espadas e paus, todos têm exatamente o mesmo valor. Porém, no poker, os números realmente importam. O as é a carta mais forte do baralho e o 2 é a carta mais fraca do baralho. Ou seja, um par de 2 é pior que um par de 3. Um par de as é o melhor par do jogo. Fica tranquilo que com o tempo, isso vira automático na sua cabeça. Você vai saber isso decorado, que o Full House ganha de trinca, que o Flush ganha de seguida. Mas no começo, é muito importante usar uma tabelinha. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, pra você baixar uma tabelinha e conseguir jogar, pra não ter dúvida sobre os rankings de mãos. Agora vamos à dinâmica do jogo. Cada jogador recebe duas cartas fechadas, que só ele sabe quais são. E ele pode combiná-las com cinco cartas que são comunitárias, que elas são abertas e expostas. Todo mundo consegue ver essas cinco cartas e ninguém consegue ver as duas cartas que cada jogador tem na mão. Com isso, você vai somar as suas duas cartas com as cinco comunitárias e vai formar o melhor jogo possível somando essas sete cartas. O jogo gira no sentido horário, a partir do botão. O botão, ele é sorteado entre todos os jogadores, pra ver quem começa nele. Os dois jogadores à esquerda do botão, antes de receber as duas cartas, eles têm que pagar uma aposta obrigatória. Essa aposta obrigatória é chamada de Blind. O jogador da esquerda do botão, ele paga meio Blind, que é mais conhecido como Small Blind. E o jogador esquerda-esquerda do botão, ele paga o Blind inteiro, mais conhecido como Big Blind. Essas apostas são obrigatórias e você paga elas antes de receber as suas cartas. Ah, Rafa, mas por que essas apostas obrigatórias? Cara, se não existissem os Blinds, o jogo de poker sequer existiria, porque senão ninguém teria o incentivo de jogar nenhuma mão. Então, se eu não vou perder fichas em nenhum momento, eu vou esperar o meu par de asas. E todo mundo vai esperar o par de asas e dessa forma o jogo não existe. E tem um ponto muito legal, principalmente em torneios. Os Blinds sobem a cada 5, 10 minutos nos torneios online. Então, se você começou um torneio com 5 mil fichas e os Blinds começaram 50, 100, depois de uma, duas horas, os Blinds já estão 1.000, 2.000, 2.000, 4.000. Ou seja, se você não jogar, você perde todas as suas fichas. Agora que a gente já entendeu todas as regras básicas do jogo, vamos iniciar a primeira rodada de apostas, mais conhecida como pré-flop. Todos os jogadores recebem as suas duas cartas fechadas e o jogo começa. A gente chama essa rodada de pré-flop. Ou seja, quando não tem ainda nenhuma carta comunitária exposta. Todo mundo só tem a informação das suas duas cartas. O primeiro agir é o jogador da esquerda do Big Blind, já que o Small Blind e o Big Blind já colocaram as apostas obrigatórias do pré-flop. O primeiro jogador agir, ele pode decidir entre aumentar a aposta, entre completar a aposta, que no caso é o valor do Big Blind, ou entre simplesmente fugir. Se você tiver uma mão muito ruim, 2 e 7 off, que é a pior mão do baralho, você pode optar por fugir. Após esse jogador agir, todos os jogadores na esquerda dele vão decidindo se entra na mão, se foge ou se aumenta. Até o último jogador, que no caso do pré-flop, é o Big Blind. Uma informação muito importante. Sempre que uma aposta for feita, não tem como voltar atrás. Suas fichas não são mais suas. Elas estão no pote que será destinado a quem ganhar a mão. Seja chegando no River com a melhor mão possível, ou seja, blefando e expulsando todos os jogadores da mão. Assim, a mesa vai girando, com todos os jogadores tomando a sua decisão, até quando ninguém aumenta mais o pote. Quando todo mundo decide só pagar ou fugir, a gente vai para a segunda rodada de apostas, que é o flop, que é uma rodada onde 3 das 5 cartas comunitárias são expostas para todos os jogadores da mesa. No flop, quando chega a sua vez, você pode optar por uma coisa diferente do pré-flop. Como no pré-flop a gente tem as apostas obrigatórias, que são o Small Blind e o Big Blind, você não tem como não colocar nenhuma ficha para ver o flop. No flop, não tem apostas obrigatórias. Então, você pode dar mesa, que é basicamente passo a vez, não quero colocar dinheiro, mas eu quero ter a chance de ver o turn. É muito importante no flop que você confira a sua mão, porque agora sim você já tem a possibilidade de ter uma mão no pôquer, porque você tem as suas duas cartas escondidas. Com as três cartas comunitárias, você já consegue formar um jogo de cinco cartas. Agora, quem começa agindo é o jogador na esquerda do botão e assim por diante, rodando no sentido horário. Depois que todo mundo efetuar as apostas ou der em mesa, nós vamos ao turn, que é a quarta carta comunitária que todo mundo está vendo. Assim, uma nova rodada de apostas, ela é iniciada e após o turn, nós temos a última carta comunitária que vai ser exposta, que é o River. Assim, nós completamos as cartas comunitárias, sendo cinco cartas comunitárias expostas e você com duas cartas fechadas. O River é a última rodada de apostas. É aqui que você percebe realmente a força de sua mão. Se você chegou lá no River com uma carta alta, você tem uma mão muito fraca. Se você chegou no River com um flush, você provavelmente está ganhando essa mão. Essa é a hora que você decide. Se você tem um flush, de apostar e de tentar ganhar mais fichas do seu oponente. E se você tem uma carta alta, de simplesmente desistir da mão, foldar, ou simplesmente você tentar blefar e tentar ganhar esse pote na força. Você não vai chegar muitas vezes no River. Isso é muito importante. Muitas vezes você vai desistir pré-flop. Outras vezes você vai desistir no flop. Se você não acertou nenhum par, se você não tem nada, você já não vai colocar mais fichas no pote. Então, geralmente, quando você chega no River, pelo menos um par você tem. Então, paciência. Paciência, porque o pôquer não é um jogo de ficar indo até o River muitas vezes. Ao final dessa última rodada de aposta, caso dois jogadores não fujam da mão, é a hora do showdown. É onde a gente compara quem tem a melhor mão. Então, se um oponente tem flush e o outro oponente tem trinca, quem tem o flush leva o pote inteiro e acumula fichas no seu stack. Após o showdown, se inicia uma nova rodada. Agora, o botão de dealer passa para a esquerda. Quem era o small blind vira o botão. Quem era o big blind vira o small blind. E assim sucessivamente. Agora, você já está pronto para jogar. Ou quase pronto. Você já sabe como se comportar numa mesa de pôquer. No próximo vídeo, eu vou te ajudar a escolher por onde começar. E eu vou te mostrar as diferentes modalidades de pôquer. O cash game, os torneios, do qual eu sou profissional, e o City Goals. Agora que você já aprendeu, é hora de praticar no Poker Stars. Lá tem jogos 24 horas por dia, fichas fictícias, dinheiro real, várias modalidades. E o mais maneiro, você pode jogar de qualquer lugar. Da sua casa, do celular, de notebook. Se você ainda não tem conta no Poker Stars, aqui na descrição do vídeo, tem um link, que você, abrindo a sua conta por esse link, você tem acesso a um bônus especial. Inclusive, eu gravei um vídeo com o passo a passo detalhado para você abrir a sua conta no Poker Stars, para você depositar, e para você achar os seus jogos prediletos. É só você clicar aqui, que tem esse vídeo, esse tutorial detalhado, de como você jogar no Poker Stars. Esse foi só o primeiro vídeo da série, hein? Eu tenho certeza que quanto mais você aprender, mais você vai se apaixonar pelo Poker. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e até a próxima!